Olá, pessoal. Primeiro de tudo, desculpe por não falar muito bem. É por isso que este vídeo tem a opção de abertura. Obrigado. Eu tenho um problema de conflito do Adobe Premiere 2020 com a placa de vídeo GeForce. Eu tenho um notebook da Dell com placa dedicada. Então, o meu problema pode ter sido específico. Eu não sei, eu não sou técnico, mas vou tentar ajudar quem tivesse o mesmo tipo de problema. Abri o Adobe, agora está sem erro nenhum. Mas, de cara, aquele já dava um erro. Daí eu fiquei ontem o dia inteiro tentando resolver. Então, na minha cabeça aqui, não custa nada tentar ajudar quem tiver algum tipo de problema. Eu fiz aqui um teste que não tem nada, só para a gente poder entrar lá. No próprio Adobe aqui, vocês entram em ajuda, ele dá um relatório aqui. Você pode gerar um relatório a qualquer momento. Inclusive, se o projeto tiver algum erro, ele identifica. No meu caso, ele dava um conflito com a placa de vídeo. Eu vou mostrar o relatório para vocês aqui. Eu estou com ele aberto. Ele dava esse tipo de erro aqui. Está vendo? Identificou um erro que causa falhas aleatórias no aplicativo. Bom, e me deu esse endereço aqui, para eu poder baixar o drive. Eu fui no endereço. Cliquei em baixar o drive. Já vem preenchido a especificação da placa. Procurar, ele encontrava esse drive. Mas, na instalação, dava erro. Não consegui instalar. Fiz várias tentativas e nada resolveu. Bom, como que eu resolvi? Eu resolvi da seguinte forma. Eu procurei o aplicativo aqui da GeForce. Está vendo? GeForce. Executei. E aí, ele te dá a opção aí de... Está vendo? De drivers. E procurar atualizações. No meu caso, agora, se eu clicar aqui, ele vai dar que está atualizado. Ele pede para abrir uma conta. Quando você entra no software, ele pede para você abrir uma conta. Está aqui, eu abri uma conta aí para mim. Sem abrir, ele não conseguiu. Pelo menos, para mim, ele não conseguiu verificar. Então, eu dei procurar. E aí, ele deu uma mensagem. Você tem o driver GeForce Game Head mais recente. Então, eu estou update aí com a placa. Então, é só isso. Só para explicar e tentar facilitar a vida de quem aí estiver com problema. Muito obrigado e até mais. E espero que seja útil aí para quem tiver dificuldade. E se for útil, dá um like aí no nosso vídeo. E faça inscrição no nosso canal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.